Em Berkeley, na Califórnia, um protesto contra o racismo na noite de sábado terminou com a polícia jogando bombas de gás contra os manifestantes. A tropa de choque tentou dispersar a multidão depois que um grupo saqueou esta loja. Em outras cidades americanas, o fim de semana também teve manifestações. Em Nova Iorque, os ativistas se concentraram em pontos turísticos, como a Praça Times Square. Uma loja da Apple foi invadida. A multidão carregava cartazes onde estava escrito O racismo mata. A frase é em referência à morte do vendedor Eric Gartner. Um vídeo amador mostrou o momento em que o homem negro disse várias vezes que não conseguia respirar ao ser agarrado no pescoço por um policial branco. Eric perdeu o sentido se foi declarado morto no hospital. O caso aconteceu em julho deste ano. Um júri integrado por 23 americanos residentes em Nova Iorque concluiu na semana passada que não houve motivo para o policial acusado do crime ir a julgamento. A decisão provocou revolta e deu início à onda de manifestações que já dura quatro dias. A polícia de Nova Iorque, a maior dos Estados Unidos, conta com 35 mil agentes e é criticada pelo uso excessivo da força, principalmente contra latinos e negros. A tensão racial predomina em todo o país. Na cidade de Ferguson, no Missouri, outro policial que matou a tiros um jovem negro desarmado também não vai ser processado depois da decisão de um júri.